Música Safada era a cara do anjo Que no quarto noturno pintou No meu ouvido falou loucura que abou As setas que passaram com o vento Os unindo pela noite no telheiro São doze em ponto Deu meia noite na noite São doze em ponto A lua cheia clareia os quatro cantos Quem quiser aprender é favor prestar atenção Morena cheguei pra cá Vem junto ao meu coração Jabutica bateu, olha, anotou Beijo travoso de um cajá Pele macia Ladeiras Ladeiras Eu sei que é junho Esse relógio lento Esse punhal de lesma Esse ponteiro Esse mocego em volta do candinheiro Pernambuco Pernambuco da cana caiana Do verdinho Burana Dos cajá do mel Um diabo louro faz Vou na minha frente Com cara de gente Bonita demais Chegou de bobeira Marcando zoeiro No meio da praça Voltei Recife Foi a saudade Que me trouxe pelo braço Eu quero ver novamente Passou na rua Desprezando o seu gesto De clemência Eu sei que o meu pensamento Lhe atrapalha Acordei mais cansado Que sozinho Assim que eu te vi Muito louca Olhei tua boca E ficamos afim Vem morena Nos meus braços Moreninha Vem samba Eu quero ver Tu remexe Quero ver Tu requebra Eu quero ver Qual é o seu nome Me chamo Brasília Sabia que um dia Ia te encontrar Ela só queria Debruçadas Na beira do mar Transparente Solar Cristalinho Para o seu dedo Eu tenho detal Pro seu conselho Cara de pau Tenho dezembro Tenho janeiro E se não Um girassol Nos teus cabelos Batom vermelho Um girassol Eu vou para a linda Viver de amor E sonhar O fim do da cela Canta do pó Do mar Má pitombeira Violim da guerreira A cantar coisa de amor No carro Pétalas Asas amareladas Pétalas Espios Distraída No ambiente Luxuoso Em que sempre vivias Bicho maluco Beleza Quando eu abaco Essa cintura De pilão Fico frio Arrepiado Quase morro De paixão E fecho os olhos Quando sinto Seu calor O seu corpo Só foi feio Foi feio Isso do amor Não, não quero mais Brincar de sol E chuva Com você Eu já cantei no Pará Toquei safone em Belém Cantei lá no Ceará E sei o que me convém Meu pelo claro Boneca dourada Meu pelo escuro Cavalo E pá O capitão Curisco É a luz Que incendeia Meu ofício Eu andei pisando Pelas ruas do passado Criando calo No meu pé Caminhador Dançando Chote Uma moça bonita De olhar Agateado Deixou em pedaços O meu coração E a turma Olhando a toalete A testa Não nem podia bater Vila Mena Vendo tudo Calado Gritou barato E o galo Da madrugada Já está na rua Saudando carnaval Ei pessoal Vem moçada A bruma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar No meu Mas hoje eu pari Num poema Tão fino Batendo no sino Que achei um tesouro Num sonho dourado Um poema Magia Depois te daria Meu sino de ouro Como a vida Com a revolução De Guevara Camilo e Sandino Escutou meu espelho Cristalino Viajou nosso sonho Liberta Chegou Rasgando Pisando Chiclet Pisando Total Que loura bonita Fazendo o diabo Do meu carnaval Yeah Na piedade Tanta Tô pelas ruas Que andei Procurei 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 Encontrar pelas ruas Que andei Procurei As borboletas Voam Sobre o meu jardim São cores vivas Pousam Sobre as onze Hum Morena Trocana Eu quero o teu sabor No teu cavalo Peito No cabelo Ao vento E o sol Quarando Nossa Arreio de prata Eu tô Traviado O preto madruga Lá em São José Depois em Olinda Na praça do Jacaré Bom demais Bom demais Bom demais Cheirei a menina E voei pelos ares No pique do frevo Caí como um raio Me segura que senão eu caio Me segura que senão eu caio Cavalo doido Cavalo de pau Cavalo doido Cavalo de pau Lá vem chegando o verão No trem da estação da luz Com seu povo de janeiro Mas eu tenho Meu espelho Cristalinho Oh baiana E uma baiana Me mandou De puro é terra Soprava o vento Formando ondas Pelo milharal Você atravessando Aquela rua Vestida de negro E eu te esperando Em frente Mas o que eu não sabia Era que você era exata E precisa dos seus movimentos Por isso confesso Eu tô E gemi Como gemi O amorelo O amor tem seus caprichos Traz doendo É da paz E é da guerra Passa um carinho No seu corpo De pecado E quero ver você Disser que eu sou ruim Eu quero ver você Meu coração Tá queimando Feito brasa Ela foi Bater o asa Sem dizer Se vai voltar O que é que houve Meu amor Você cortou Seus cabelos Foi a tesoura Do desejo Desejo mesmo De mudar A gente se ilude Dizendo Já não há mais coração Bola Balão Sanjão O bloco Patruta de São José Quero sentir A embriaguez do frevo Que entra na cabeça Depois toma o corpo E acaba no pé Eu quero um homem Dia que me ensina E noite Dia O balão Do peapá Do peapá Do teus olhos Não lembra Do que é que é bom Lembra um flamboyão Vermelho No desmanteio da tarde A mala azul arrumada Que projeta E agora penso Que a estrada Da vida Tem de volta Ninguém foge Do destino Esse trem Que no estranho Mandei passando Como as águas Como o vento Como todo sofrimento E enfim Me calejou Terei futuro Declisando Na Madalena Eu reve Teu nome Na boa vista Quis te encontrar Rua do sol Da boa hora Rua da aurora Morena Tropicana Eu quero Teu sabor Oi Meu coração Tá batendo Como quem diz Não tem jeito Zabumba Bumba Esquisito Batendo Oh Lara Meu Deus Kumara E o nosso amor Se declara Muito maior E não para em nós Pelas ruas Cantei Procurei 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 Te encontrar Pelas ruas Cantei Procurei 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 Te encontrar Pele macia É carne De caju Saliva Doce Doce Meu Meu Dio Do sul Vim da morena Eu tô montado No futuro Indicativo Já não corro Mais perigo Nada tenho A declarar Terno de vidro Costurada Para puso Papagaio Do futuro Do paracaial Depois sonhei Que ela voltava E dessa vez Bem mais que linda Teu estandarte Tão raro Pajado criou Usando tintas E cores Petrolina Juazeiro Juazeiro Petrolina Todas duas Eu Você se aproximando Eu morrendo De medo Ali Bem mesmo Em frente Veja Seus lábios De hortelão Minha belã Fruta Tão rara Seus olhos Azuis Como a tarde Na tarde De um domingo Azul Lá da L.D.Ju L.D.Ju Teu coração Tá batendo Como quem Diz Não tem jeito O coração Dos aflitos Pipoca Dentro do Mandacaru Quando Fulora Na seca É o sinal Que a chuva Chega no sertão Toda menina Que Sou tua Cama Deu Gênio Deu Moinho Mas Sou feito Um passarinho Que se chama Beija Uma onça Pintada Seu tiro Seu tiro Certeiro Deixou Que a vida É cigano A solidão É fera A solidão Devora É amiga Das horas Prima Irmã Do tempo Tu vens Tu vens Eu já Sinto Os teus Lá Meu coração Tá batendo Como quem Diz Não tem jeito Zabumba Esquisito Batendo O sol Descontando Caiu O dia O 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 Todo mundo Eu dou Cílio 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 Se Perguntando Por meu Bem Cílio Cílio Tendo Coração Vazio E Bela Linda Criatura Bonita Nem Menina Nem Mulher Tem Espeio No Seu Rosto Tu Que Andas Pelo Mundo Tu Que Tanto Já Boou Tu Que Cantas Passar La Bela E De Ju Era A Moça Mais Linda De Toda Cidade E Foi Justamente Pra Ela Que Eu Escrevi Meu Primeiro Moça Bonita Seu Bez Pode Me Matar Sem Compaixão Eu Também Não Sei Se É Pura Imaginação Pra Saber Você Viver Desço Pra Rua Sinto Saudade Gata Selvada Vigilagem Sou Caçador A folha do nome Tome o medo Da solidão Ele é o meu companheiro Desaltado Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino Brinquedo E muito mais Vigilagem Coração Coração Bobo Coração Bola Coração Balão Coração São João A gente Se ilude Dizendo Já não Há mais Cora A voz Mas o anjo Sussurrou Do meu ouvido Eu não duvido Já escuto Espeço Hoje eu sonhei Que ela voltava E vinha Muito mais Que linda A be... Saliva Doce Doce Mel Mel De Luz Linda Amorina Puta Viva Estemporana Calum Cana Caiana Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra... Beli Deju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas Beli Deju no azul viajava